Queria só saber O que fazer para ficar ao seu lado Segundo por segundo a noite passa E eu aqui acordado Penso em você, me dá vontade E eu sozinho nessa cidade Tudo em movimento, mas pra mim o mundo é diferente Procuro me enganar, mas na TV só vejo cenas da gente Penso em você, me dá vontade E eu sozinho nessa cidade Penso em você, me dá vontade E eu sozinho nessa cidade 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 Queria só saber o que fazer para ficar ao seu lado Segundo por segundo a noite passa E eu aqui acordado Penso em você, me dá vontade Penso em você, me dá vontade E eu sozinho nessa cidade Nessa cidade E eu sozinho nessa cidade E eu sozinho nessa cidade Tchau, tchau.